Pesquisa encomendada pelo Sistema Guanaré de Comunicação junto ao Instituto Qualitativa Pesquisa de Opinião Pública, realizada entre os dias 29 e 30 de setembro, registrada no último dia 28 de setembro, sob o número de identificação MA03-042-2020, aponta empate técnico, na corrida pela Prefeitura Municipal de Matões, entre Gabriel Tenório, do PP, Partido Progressista, e Ferdinando Coutinho. Do Democratas. A sondagem foi divulgada no último dia 4 de outubro. A pesquisa ouviu 400 entrevistados. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 4,87%, para mais ou para menos. No cenário estimulado, quando os candidatos são apresentados aos eleitores, Ferdinando Coutinho, da coligação Matões para os matonhenses, aparece com 45%. Gabriel Tenório, da coligação A Vitória Chegou, vem em seguida com 41,75%. Não sabe ou não opina 11%. Nenhum, nulo e branco, 2,25%. Considerando a margem de erro, de 4,87%, tem-se um empate técnico. No cenário espontâneo, quando os eleitores são questionados em quem votariam se as eleições fossem hoje, sem saberem quem são os candidatos, Ferdinando Coutinho aparece com 42,75%. Gabriel Tenório, vem em seguida com 39,25%. Não sabe ou não opina 15%. Nenhum, nulo e branco, 3%. Considerando a margem de erro, tem-se o empate técnico em Matões. A pesquisa também verificou como está a preferência do eleitorado para os candidatos a vereador. A pesquisa também verificou como está o empate técnico em Matões. A pesquisa também verificou como está o empate técnico em Matões.